Vem comigo! Vem nessa, povão! Aplaudi mais um vídeo nosso de toda sexta-feira porque essa semana o canal está bem diva e nos palcos da vida somos alegria e descontração de todos vocês dando like antes da abertura porque as cortinas vão se abrir agora! Aplaudi mais um vídeo! Um samba lírico, um samba encantador que a gente canta de olhos fechados com lágrimas, sim, bem emocionante! É a emoção que toma conta da Mocidade Alegre 2015 terceira escola do sábado mais uma vez ela veio do TRI 2012, 2013 e 2014 tri, pra mim, incontestável! A morada do samba entra na certeza que mereceu todos eles porque reta escola que não brinca em serviço a comunidade bem representada pela presidente Solange e que em 2015, quem é que não queria ver Mocidade Alegre, hein? ela é recebida por enorme euforia o Furacão, que disputa títulos, vem aí! Marcio Gonçalves e Sidney França são os carnavalescos eles já trabalharam na morada antes mas foi em 2011 que assumiram de vez como dupla de carnavalescos voltam com mais qualidade? o que vocês acham? as inspirações aqui foram demais! Desta vez, homenagear a atriz premiadíssima e respeitada Marília Peira Saca só, 40 peças de teatro, 29 novelas, mais de 20 filmes e 80 prêmios é mole ou quer mais? Marília Peira, que é ascendente de italianos atuou como bailarina no início da carreira ela já interpretou tanta coisa vocês não fazem ideia um dos destaques vai para a interpretação de Carmen Miranda onde a atriz brilhou e o interessante, ela foi a que mais atuou sozinha nos palcos monólogos de Marília Peira, ai como eu queria ver a questão é se é mulher, é mulher, é mulher e o sonho vai ensinar são elas por ela e o que mais atuou sozinha nos palcos é de beleza porque a mocidade alegre estava mais bela no que nunca e ela sempre será Marília Peira Enquanto isso, tá aí ó, a homenageada Marília Peira esperando sentadinha no último carro a hora de receber a sua consagração olha como ela tava fina não dá pra ouvir, mas dá pra fazer a leitura labial que ela fala que tá felicíssima e diz viva a mocidade alegre ai eu amo Leila Torraca também no carro grande ator e todo aí né todo fino no branco concentrado olhando tudo e com aquele jeitinho que é só dele muito bacana ver ele prestigiando a colega de trabalho nesse Neila é demais a Leona Carvalho também tá aí e a Alex Sales não lembrava todos de branco linda essa imagem e é onde eu estava no setor B ansiosíssimo avistando a escola de longe falando e mais uma vez vem padrão você pode e esperar a escola de poder que sabe desfilar que sabe desfilar então vamos lá abram-se as cortinas para Marília Pera surge uma estrela é a comissão de frente a estreia dela nos palcos coreógrafo Robério lindo né vamos lá estes seres líricos apresentam o surgimento de uma diva eles parecem estátuas vivas as cores a gente pode definir como se fosse um grande sonho os homens dourado e vermelho né lindo também e elas agora elas com esse figurino e com as capas esvoaçantes parece que elas estão voando e para representar Marília Pera porque a comissão de frente é ótima na leitura aí a menina no meio de vermelho Maria Vitória olha que encanto de garota lembra lá da arquibancada a gente ficava vislumbrado é maravilhoso é apaixonante e sabe o que eu mais gosto? quando a câmera chega perto é que todas as componentes estão rindo isso passa mais emoção ainda tem entre pé na comissão de frente que é uma grande caixa de joias que está lindo e está muito bem feito deixou mais poética ainda a comissão está bem acabado com estrobos e a Marília Pera versão menina é a magia da carreira da atriz começando nos palcos Música essa comissão de frente em qualquer lugar que se apresentar ela deixa todo mundo abismado nota 10 sem pensar duas vezes e a caixinha vai se fechando tchau Marília menina beijo um mimo né é um prenúncio de um desfilaço Música agora Emerson e Karina primeiro casal em dourado representando a luz os encantos de Marília Pera a Karina desde 2013 ela que era da X9 e ele por anos defendeu o pavilhão da morada simpaticíssimos os dois ela parece uma bailarina de caixinhas de música e ele um grande mestre sala paulistano respeitadíssimo e que se encaixava em qualquer enredo ele tem uma segurança formidável na dança então nem se fala e um sorriso de enfeitiçar morada em seus pontos altos o casal é um deles asas douradas sobre as luzes da ribalta todos os personagens do mundo do teatro recebendo Marília para a sua maravilhosa jornada então são personagens medievais como bobos da corte e tudo cênico tudo lindo esse desfile é o exemplo de várias coisas e começa aqui ela com roupas diferentes e que dá um efeito fenomenal vocês vão ver o tripé no centro representando a menina Marília bailarina é uma coluna grega né muito bem colocada também pequena que dá um visual resplandecente e que casa vai casando ai abrem-se agora mesmo as portas de tudo quanto é lugar para a carruagem divina guiada por Apolo com Dionísio também é a mitologia três cabeças dos deuses gregos aí que dourada hein eu nunca vi o nome da mocidade alegre assim nessa disposição apreciem a perfeição os destaques representando a Grécia olha que refinamento meu Deus esse é o Maurício Pina que sempre traz encenações e o poder é o Dionísio monumental como é de praxe Maurício Pina é a divina inspiração e o abre alas para mim é uma das aberturas mais imponentes já vista porque a gente já presenciou dourados em carruagens mas essa aqui é de ficar assustado com tanta beleza tem várias uvas por todo o carro ele tem uma linguagem própria você nunca viu e eu acho que nunca vai ver algo igual e se tem mocidade alegre a gente tem nosso comentarista GC torcedor da escola Wendel Guimarães o destino da menina Marília começa a ser desenhado a partir do momento em que os deuses das artes lhe concedem o divino dom de encenar belíssimo carro abre alas com um acabamento impressionante que representam os deuses gregos Apolo, Dionísio e Artemis responsáveis pelas artes cênicas pela música, pela dança e pelos festejos e o destaque primoroso Maurício Pina representando o deus Dionísio com essa roupa maravilhosa eu amo o Maurício Pina ele que também é destaque no meu querido salgueiro outra destaque sempre presente nos desfiles da mocidade é a chiquérrima Rita Dota que vem lá no alto da alegoria representando a deusa Artemis essa alegoria é muito linda gente eu não tenho palavras para descrever no centro tem uma cama que vai girando representa o sono da menina Marília sendo protegido pelos deuses tudo é de impressionar as concepções, as cores, essa cor doce né suave, creme, o acabamento olha Márcio e Cisne vocês estavam inspiradíssimos para confeccionar e sabriá-las e claro, sob os olhos geniais de Solange que também é uma mega de uma carnavalesca tudo passa por ela Grécia, a mitologia é a certeza de uma plástica estupenda mas esse carro ele ultrapassa tudo e o que você faz no teatro quando vê coisas assim? você aplaude e grita muito Marília Peira estreou no palco aos 4 anos de idade representando a grega Medéia e esse prenúncio de luz vem com quem mesmo produção? com a ala de baianas primeiro de tudo o Sidney e o Marcio sabem colocar baianas no setor exato e eles nunca decepcionam é um luxo mas é um luxo que é difícil descrever é tanto detalhe nessa roupa de baiana que a gente se perde bem vestidas, bem felizes ainda mais com essa visão da parte de trás indo abriá-las que é uma joia rara flores vermelhas na cabeça como se fosse uma tiara adereços com filetes representando a luz divina e uma forma meio barroca com formas contemporâneas a saia é perfeita ou não é? e elas vão levando bem a estampa do véu é maravilhosa a mocidade que sempre traz belas fantasias na ala de baianas e com uma das cores oficiais da escola que é o vermelho tem uns detalhes em dourado belíssimos uma elegância no giro no acabamento não é uma fantasia pesada as baianas não estão tendo nenhuma dificuldade para evoluir e elas estão felicíssimas de estarem super bem vestidas pra mim é a melhor baiana do ano você não acha não, Will? ai, maravilhosas as baianas vocês tiram a gente do sério e elas brilham em todos os sentidos a gente sai agora do dourado e vermelho para a delicadeza a megera domada peça por William Shakespeare sucesso absoluto e o sucesso dessa fantasia que é bem mangueira de bom gosto que nos é dois reparem que todos os figurinos não deixa nada a desejar e o uso das plumas é impecável impactante tudo bufantes nas calças nas mangas e como a morada adora ver assim né? riquíssima em tudo eita o que vem por aí tem esse grande tobô na frente calma já falamos dele porque lá vem ela a bateria de mestre sombra que desde muito jovem tá aí namorada e sabe tudo o que faz pessoa incrível e os seus ritmistas entendem muito bem a sua pegada a fantasia dividida no meio o lado pobre e o lado rico é a peça Deus lhe pague um dos grandes sucessos de 1932 no teatro Procópio Ferreira e como estamos na Mocidade Alegre é aula atrás de aula fantasia leve para ritmista e carnavalizado não é uma fantasia desleixada essas cartolas muito bem trabalhadas e os tons de cores que a gente não vê em lugar nenhum o efeito tá espetacular e se tem efeito tem surpresa na bateria porque a bateria reina com a rainha Aline que é comunidade que é raça sempre traz algo mais e ela sai do tambor tocando a Gogo iluminada, bela, viril e que representa bastante a Mocidade Alegre eu adoro as caras e bocas dela e a forma do samba também muito firme um belo momento eu no setor BR delirava não via nada do meu lado a bateria que você tá ouvindo é fortíssima é competentíssima eu gosto bastante porque o Mestre Sombra não traz aquele ritmo muito rápido só pra impressionar não precisa e também não se arrasta pra dizer que nossa, é cadenciado não aqui é a medida perfeita do jeito que o desfile e o enredo pede ao meu ver é uma das melhores apresentações da bateria da morada de sua história ok? bora ouvir são elas guretas e o fim das contatos aí de Miranda é sair bandeiro e saia votada é mulher é mulher é mulher é mulher e os sons nesse mar são elas guretas vamos lá geral de Miranda é sair bandeiro Douglas Sabião Imperial Marcio Bueno Rodriguinho e Ana Martins olha só eu fico felicíssimo em saber que teve uma mulher como compositora assim daquele toque feminino que o enredo precisa também acho o samba fenomenal ele é todo assim na exaltação Amarilha Peira os aplausos que ela merece e ele passa uma pureza uma tranquilidade pra mim todos os versos todo o corpo do samba é de qualidade e o refrão do meio é mulher nossa você canta assim de braços abertos correndo por aí sem rumo é de emocionar quem é sambista chora um dos grandes sambas que eu duvido que quando você não ouve você não aperta o repeat né e esse momento quem vai proibir sabe a bateria depois que ela entra no recuo a gente pensa que ela vai ficar ali quietinha mas não ela volta pra reverenciar o público e é uma explosão esse momento quero ouvir repete repete tá no nosso coração tá em tudo quanto é lugar tá nas nossas veias Marília Peira merece e pra deixar o samba mais puro mais soberano mais forte temos quem? o Igor Sorriso que estreou em 2014 e continua namorada até hoje para nossa alegria ele vem vestido a caráter né ele é ótimo nessas interpretações e que voz que voz que voz valente firme e todos os que amam a escola de samba vai colocá-lo sempre no topo ele prega sua característica que dá muito certo salve o sorriso grande abraço meu amigo grande abraço meu amigo meu Deus parece bonecas de biscuit com guarda-chuva de margaridas e óculos escuro lindíssimas pena que não tem a descrição mas a gente sabe que é uma das grandes peças de Marília Peira e lembra dessa criatividade monstruosa dos carnavalescos ou uma fofura aí ela essa mulher de fé focada vive 24 horas para sua mocidade alegre sempre vem depois da bateria controlando tudo para a escola passar de maneira perfeita e ela consegue roda viva essa peça ela foi polêmica gerou até ameaças Marília substituiu Marieta Severo e essa fantasia em lilás muda tudo pro mistério né ai que magníficas essas fantasias o enredo fala de teatro então pede muita maquiagem vocês vão ver até o final e a Aline sai do tripé e ela faz tudo ela samba no chão faz graça essa menina abala o Ayibi doce de leite peça de comédia com Marco Nomin eu não sabia que os dois já tinham sido par né antes da novela brega e chique e que chiqueza de fantasia que lirismo esses pirrões e colombinas meu Deus anota aí mais uma nota hein usar preto e branco para ficar carnavalizadíssimo tá aí beleza pura essa sexta-feira gc e o doce de leite de uma estrela linka né o nome da peça com deleitar da estrela Marília são os bastidores do teatro o camarim as bilheterias a produção é um carro que de longe você pode até pensar que falta algo mas não falta não tá tudo aí o destaque central Christian de ribalta infinita ai que beleza infinita mesmo olha o entregar dele na maquiagem tudo um luxo mais exemplos usar plot em alegoria e não ficar muito artificial digamos aí ó porque eles não trazem dentro de um quadrado simples é bem pensado né nas formas e as fotos de Marília uma mais linda que a outra é preto branco e vermelho com maestria tem os rostos jalequins enormes aí ó com um sorriso bem sapeca que é perfeito esse desfile leva a gente para falar essa palavra toda hora tá tem uma parte que eu adoro vai aparecer já já essa parte de trás ó que tem os cabides com roupas de teatro elas eram enormes eu acho maravilhoso o carro tem esse ar mesmo de bastidores é muito funcional é muito bom não podemos esquecer que esse carro foi um dos motivos da perca de pontos em alegoria porque na frente na parte da bilheteria uma delas do nome teatro a letra r estava caindo olha só e o jurado achou isso grave foi lá canetar o que é uma simples letra de uma maravilha gigantesca de alegoria dessa sem comentários estrela da alva Marília interpreta da alva de oliveira é grande cantora e os carnavalescos mudam para o azul mas na mesma qualidade de plumas nos figurinos que representa a época mas com muito cuidado as perucas estão ótimas os componentes assim à vontade não estão é a harmonia nota 10 da morada sempre do teatro para o rádio Marília Pera foi a rainha do rádio e nesse glamour de rosa vem com grandiosidade a faixa de rainha o cabelo de época e eu estou chocado tá com o uso de plumas desse desfile eu não lembrava e a criatividade então esse microfone gigante no costeiro a coroa também de diva tá uma diva mesmo essa alva assim como a nossa semana segura Brasil aí veja-se mais Simone segundo casal essa fantasia homenageia as cantoras do rádio da época e os dois há décadas na morada do samba esse chapéuzinho olha lá é uma gracinha não é os tons então de rosa com preto ai meu Deus que bom gosto saia curta assim para segundo ok e uma apresentação ó de primeiro casal olha Nani Moreira apresentando o casal ai eterna rainha de bateria que a gente respeita muito bacana ela aí na frente o casal tá um charme só e que bom que a gente pode se deleitar com a apresentação dos dois grande e belo momento e aí tem essa disposição de elementos né onde as alas estão dentro e é planchique não La Traviata mais uma peça incrível de Marília e mais uma fantasia incrível os homens finíssimos aí de preto e dourado ótimo para desfilar com essas fantasias e essas mulheres em lilás com notas musicais mais uma vez falando Brasil aqui nesse desfile tudo funciona fantasias diferentes em uma ala só daqui a pouco tem mais exemplos teatro de revista o gênero teatral bem popular Marília foi rainha muitas cartolas nesse desfile não é as mulheres meio vedetes nada se repete as performances com sambadinhas é o máximo Atriz brasileira Marília ensinou muitas vezes a Carmen Miranda e a Carmen tá aí com seu parceiro Zé Carioca como tá elegante o seu Zé bem brasileira fantasia objetiva e mais uma vez na criatividade olha como se faz Carmen Miranda com presteza aprovada Marília canta Carmen Miranda é o terceiro carro e para tudo para tudo para a perfeição da escultura que é a cara da Marília Peira eu lá fiquei impressionado reparem nos braços nas mãos e ela vai piscando os olhos virando a cabeça cumprimentando o público ai que linda a Jaqueline de pequena notável como os carnavalescos souberam usar bem esse tema às vezes fica exagerado fica duvidoso o uso das cores mas aqui não aqui ensina o carro tem muitas máscaras de carnaval de teatro referências ao cassino da Urca palco de grandes espetáculos e mais uma vez a Lira no carro é tudo robusto e eu tô sabendo agora que a Marília Peira usou figurinos de Arlindo Rodrigues nossa que show e é um show um show dos meninos da morada que estão aí no meio ensinando os musicais olha lá a mãozinha e até a unha da escultura tá apertada nossa é um momento épico desse carnaval é festivo é dócil é incrível esse desfile e o samba deixa a gente mais apaixonado ainda por tudo que a gente tá vendo eu confesso que eu jamais em todo esse tempo que acompanha o carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro nunca tinha visto uma escultura tão bem feita de uma grande personalidade a alegoria também traz a reprodução do luxo do Cassino da Urca palco de várias apresentações de Carmen Miranda e o grupo Meninos da Morada sempre presente nos desfiles da Mocidade Alegre representa o Bando da Lua os companheiros de Carmen Miranda tanto nos palcos quanto nas telas e é uma das alegorias que eu vou levar para a posteridade como um dos grandes momentos que a Mocidade Alegre já levou para o IMB A Marília Pera já foi porta-bandeira, é isso? sim, na novela Bandeira Branca e representando a imperatriz Leopoldinense em 1971 pena que ela não aparece como a gente queria aí o chapéu é uma grande cerveja, né? cerveja semana passada e o traje de garçom, que não é um garçom qualquer tá ótimo, é? Disfile bom dias melhores virão filme onde Marília Pera representa uma dubladora que sonha em se tornar uma estrela em Hollywood por isso o Charlie Chaplin as fitas de cinema e as fantasias dos carnavalescos elas saem do lugar comum as estrelas e as plumas em rosa com muita sabedoria são usadas lindíssima também mais um filme de sucesso Pichote e os Anjos da Noite Marília representou a prostituta Sueli que protege o garotinho de rua Pichote e por isso essa performance de meninos de rua e sim, Maltrapilhos estão representando bem o filme aqui os farrapos são funcionais não é à toa de forma nenhuma são as encenações mesmo Música e a Lana Moraes? ela arrasa representando a prostituta Sueli e também um grande momento do desfile mais exemplos né? um filme de grande sucesso ser retratado assim a gente só tem a reverenciar Música Saímos então das telinhas de cinema para as novelas essa aí é Cobras e Lagartos novela cômica de 2006 tá engraçadíssima essa fantasia e com o look né? bem verde de Fino Trato tá ótimo esse costeiro diferente você vê que a fantasia não falta nada e não atrapalha nada na evolução dos componentes Música Lua cheia de amor a camelô Dona Genu novela de 1991 e aí os guardas que os camelôs temem é um figurino muito direto né? você vê que as cores elas saltam demais parece até aqueles brinquedinhos de plástico correndo um pouco a ala de leve mas eu acho que não atrapalhou Música e no tripé a Dona Genu que é simplesmente Silvete Montilla drag famosíssima daqui de São Paulo engraçada adoro só que o tripé não tá tão galera assim não eu acho que a lua não ficou legal mas é assim um pontinho no meio da imensidão de beleza que o desfile é Música 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 Mais Suntosidade e Lirismo que volta nessa ala Incidente em Antares que foi a minissérie onde outra prostituta e assim teve até greve de couveiros né? vem aí essas almas ai essas almas estão ótimas bárbaro e agora pé na cova seriado da Rede Globo que era um baita sucesso de 2013 a 2016 direção dele Miguel Falabella ele deveria tá aí viu? e a encenação eu lembro ficou muito hilária todos de esqueleto assim eles tinham deboche e o choro né? chorando o povo chorando encenando não ficou pesado Música e essa parte do morto levantando fica mais cômico ainda as viúvas de preto e lilás tudo é bem pensado nesse desfile gente Música as cores dark quando tem que ser suave quando tem que ser também e o seriado Pé na cova não poderia ficar de fora Música aí FUI Funerária Unidos do Irajá é o carro que é do Pé na cova com essa caveira bem sarcástica olha que bizarra e bem feita vem soltando fogos só na ironia muitos esqueletinhos que são bem bonitinhos né? divertidos flores em roxo bastante flores e osso pra tudo que o hotelado o carro quebra essa parte lírica para o humor e deu muito certo Música Meu Deus, essa escultura é muito boa não lembrava dela olha a expressão muito divertida essa parte é um show de arte dos carnavalescos uma homenagem assim incrível da Mocidade Alegre para Marília Pira que ao meu ver só não é perfeita tá? porque eu acho que faltou o carro da novela brega e chique que pra mim é o ápice de Marília Pira na novela eu lá da arquibancada fiquei procurando aí falei ah deveriam ter destacado mais mas vambora Música lindíssimos os casais mirins o futuro da morada e com luxo né? pena que aparece bem pouquinho mas a gente vê o cuidado excepcional Música das trevas para a folia com a Alma Folian Marília Pira da Folian sim sabiam disso? já desfilou na Mangueira 98 Porto da Pedra 2010 da moda e essa fantasia por favor gente o uso incrível do amarelo com as cores de mocidade e a foto de Marília são bobos da corte mas de boba a escola não tem nada e eu adoraria desfilar com esta fantasia em qualquer lugar Música terceiro casal Diego e Suellen a estrela reluzente e a consagração de Marília ela parece que vai voar olha de tão leve meu Deus e ele cortejando então muito bom esse casal todos os casais da Mocidade Alegre tem perfil de ser o primeiro você tá vendo Música a atriz ganhou e muitos prêmios e um deles é o prêmio Molière melhor atriz que que eu vou falar dessa fantasia hein gente é bom gosto demais com essas máscaras esse dourado o costeiro bem arredondadinho olha que perfeição ai a gente fica bife desde o começo até agora Música Música Bravo Marília é o que trazem estes cavalheiros viram só os exemplos aqui ternos funcionam muito trapos naquela ala lá do pichote você pode ter certeza a gente não vai ser os mesmos depois desta resenha Música nome gravado na história o M de Marília ela consagradíssima e reverenciada pelo mundo inteiro lindíssimas as colunas gregas no costeiro algumas fantasias podem até ser meio parecidas mas isso se chama linha de pensamento e conjunto captou a mensagem hein Música e se os deuses a protegeram na sua infância para despontar o sucesso eles abraçam agora no final sempre Marília com a ala desígnio dos deuses é dos deuses ou não é? a linda tá maravilhosa no costeiro e os tons lá do abri alas meu Deus eu não lembrava dessa humilhação toda de beleza Música agora a gente vai curtir o momento da passagem de Marília Peira com o som do público para você ter uma ideia como é que foi lá Música ai meu Deus que emoção eu tô lembrando de tudo agora e tava lá aplaudindo essa diva eterna e como ela tava exuberante hein de vermelho ela passa com charme com simpatia com humildade e Marília a gente sente muito a sua falta palmas agora Música e ela vem no carro é claro a consagração de uma estrela que é outra joia muitas máscaras de teatro muito glamour em tudo ai Arlete Salles ai como eu amo essa atriz Leona Carvalho também os amigos e parentes de Marília Peira juntos para homenageá-la imagine a felicidade da atriz pela torra que é ótima né ele saia em algumas escolas da década de 80 já assisti uma peça dele figuraça Música e os aplausos exclusivamente vão todos para Marília Peira que visivelmente estava em êxtase Música na saia do carro tinha o nome de todas as novelas que ela fez pena não ter o destaque da novela Braille chique né mas é chique o desfile todo o carro também e as crianças da morada sem já prestar atenção que a Solange adora destacar bem as crianças no final isso é bem importante Música Marília passou então agraciada nos braços do público todo mundo de pé encantado com a passagem da atriz e com o desfile que foi incrivelmente perfeito isso mesmo para nós sim fantasias de bom gosto carros lindíssimos um abriá-las é assim de outro planeta bateria e todos os quesitos garantidos na mocidade para mim é a postulante querido Endel Marília Peira escreveu seu nome na história como um dos grandes expoentes do teatro brasileiro fez trabalhos incríveis personagens marcantes a minha predileta é Rafaela Alvaray da novela Brega e Chique de 1987 no cinema ela atuou fazendo filmes como Pichote a Lei do Mais Fraco a adaptação de Tieta do Agreste de 1993 e o musical dias melhores virão Marília era uma mulher multifacetada atriz cantora escritora diretora viveu para nos emocionar e hoje mais do que nunca com essa homenagem da minha querida mocidade alegre que fez aniversário essa semana nos brinda com esse belíssimo desfile eu fico muito emocionado de falar de Marília Pera que ela sempre foi uma das minhas atrizes prediletas e continua sendo e eu só tenho a aplaudir agradecer e dizer bravo Marília bravo mocidade alegre é Wendel e a gente sabe que tem desfile a rodo da mocidade alegre para vir como resenha é só você ficar ligado valeu queridão a apuração senhoras e senhores você já poderia imaginar a briga da mocidade alegre para levar o tetra mas tínhamos outras também mocidade foi indo 10 geral rosas de ouro estava ali e aos poucos veio 9.9 de samba mas foi descartado é absurdo e perdeu em harmonia 9.9 e 9.7 eu acredito que foi por causa de alguns espaços que as encenações deixaram aqui ali e aí deu margem para isso porque não é fácil né fazer a aula encenada e no último quesito alegoria ai como eu lembro bem mocidade empatada com a vai vai e a nota 9.7 e outra 9.9 você fala não é possível foi aí que a vai vai se consagrou campeã de 2015 depois de 4 anos sem levar o caneco eu quero confessar que onde eu estava na apuração eu estava na quadra da vai vai e morava lá perto e foi um estouro de festa mas eu queria entender depois essas notas vamos lá aquele R do carro do teatro foi um dos motivos que tiraram pontos e também no último carro uma cabeça de uma escultura parece que tinha caído portanto o jurado se achou na obrigação de tirar pontos em alegorias são as fatalidades que podem decidir tudo e decidiu mas a mocidade ficou no vice campeonato também merecidíssimo não tinha outra e a Solange agradeceu muito a comunidade e a Marília Pira uma atriz inesquecível que tanto nos ensinou ela sabia da sua importância para o nosso país e da sua bagagem e que bom que antes da sua partida ela foi consagrada no AIMBI pelo nosso povo, nossa gente talvez o maior prêmio de sua carreira com um desfile desse se não tem dúvida Cisne que fala com ele de vez em quando pena que ele não pôde participar mas recebe a sua homenagem também aqui do GC tá Cisne pra você, pro Márcio e claro pra Solange onde a gente brinda com todos vocês a diva dos palcos da vida porque mocidade alegre e todos nós somos e sempre seremos Marília Pira E aí emocionados estamos com a resenha da Mocidade Alegre 2015 um pedido de vocês há muito tempo tá aí ó missão cumprida like, se inscreva no canal, ative o sininho você é fã do canal? então você não pode deixar de ser membro clique em seja membro ou mande uma mensagem pra gente no Instagram os membros participam do nosso grupo de WhatsApp e podem opinar, participar, falar comigo todos os dias olha que legal e saber muito mais antes de todo mundo, tá certo? a nossa semana está muito diva não está mesmo people ai meu Deus que vem por aí ai sim está diva porque eu estou aqui mas eu tenho que discordar eu gosto de Marília Pira mas eu não gosto desse desfile eu não acho bonito nada disso aí eu acho bonito essa plástica deixa a desejar não gostei para mim desfile completo é outro é o de Tom Maior com adrenalina adoro esse desfile sim deveria brigar pelo campeonato nossa tem colou ou não colou desse desfile viu quem sabe voltará e com o próprio carnavalesco tá bom? valeu galera um grande abraço e até semana que vem Música Música